Pois é, já fazem dois anos, né, como passa rápido, eu lembro como a gente era feliz, como toda noite ela ia até o nosso quarto e contava uma história pra gente dormir, quando a gente tava triste ela ia fazer biscoito com gotas de chocolate, toda sexta-feira era noite do cinema, eu sinto falta dos beijos, dos abraços, dos carinhos, eu deveria ter morrido naquele acidente, Pedro, a nossa mãe não merecia isso, ela não merecia isso, ela foi o ser humano mais incrível que eu já conheci na minha vida, isso não é justo, eu só queria ter mais cinco minutos com ela, poder dar um último beijo, poder me despedir, eu só queria ter ela de novo pra mim